Galera, hoje eu venho trazer pra vocês aqui um top de uma das linhas mais aclamadas, mais vendidas aí da perfumaria importada. É uma linha fresca, uma linha pro verão, agora que a gente tá nesse calorão. Cara, isso aqui, qualquer um que eu vou apresentar hoje pra vocês desse top aqui vai muito bem. E lembrando que é uma linha que eu gosto muito. De todos os perfumes dessa linha, eu sou extremamente apaixonado, tá? Hoje eu trouxe um top 3 aqui, que pra mim esses aqui vão mais de acordo com a minha personalidade. E eu tô falando dessa linha, que é a linha Aqua de Gio, de Giorgio Armani. Essa linha é sensacional, todos são bons, eu gosto de todos, absolutamente todos, tá? Só que hoje eu vou falar de 3 específicos aí, que pra mim são os mais que se enquadram aí na minha personalidade, como eu disse, tá gente? Se você tá chegando aqui de paraquedas e não conhece nada do canal Hafs de Parfum, já deixa sua inscrição aqui, que aqui tem conteúdo top direto pra vocês aí, tá? De uma forma bem transparente, bem honesta. Então deixa sua inscrição, ativa o sino, deixa todo esse processo aí. Ajuda muito a fortalecer o canal, incentivar o conteúdo aqui, tá gente? Então vamos começar aqui com o terceiro lugar da linha Aqua de Gio. Galera, em terceiro lugar aqui, que eu deixei pra vocês, é o Aqua de Gio ou de Parfum. O recém-lançado aí, né gente? Mais recente da linha Aqua de Gio, né? Esse daqui foi lançado ano passado e eu gostei demais, gente. Eu achei ele muito interessante, não é o melhor ainda, na minha opinião, tá? Mas ele é fantástico, gente. Ó, ele tem, sim, o DNA muito presente da linha aqui, tá? Pra quem procura o DNA inteiro do tradicional, acho que essa aqui é uma versão muito reformulada, muito potente da versão ou de toalete. Pode se enganar, pode quebrar um pouco a cara aí, porque ele não é extremamente parecido com o tradicional não, tá? Ele tem um acorde de mandarina muito cítrico, ele é o mais cítrico, eu acho, de toda a linha, na minha opinião, tá gente? Ele tem um cítrico muito presente de saída. Você sente, sim, essa mandarina muito em evidência. E essa nota aquática, né, a tal da calônia, a cozônia, eu sempre confundo isso daí, cara. Essa nota sintética, que lembra a água do mar, também é presente aqui. Mas na minha pele não ficou tão intenso assim. Pra vocês que têm problema com essa nota aí, né, sente cheiro de ovo, de clara de ovo, talvez você não sinta nesse aqui. Porque eu não senti muito resquício, não, e eu tenho esse problema com calônia, tá? E ele tem notas de sálvia, lavanda, notas minerais, que eu acho que tem um peso nesse perfume aqui, tá? Petiver, Patioli, ele é um perfume amadeirado, fresco, aquático, mas ele não chega a ser tão aquático igual a linha toda propõe, né, gente? Ele é um perfume aquático, sim, só que a mandarina aqui, gente, grita muito e essas notas minerais também gritam bastante, tá? Ele vai secando, gente, eu confesso que ele perde um pouquinho o brilho. Ele, na saída, ele entrega uma qualidade muito importante, assim, gente. Eu acho que a maior importância desse perfume é a saída dele. A saída dele é muito gostosa, muito revigorante, só que conforme ele vai secando, ele vai ficando um pouquinho estranho, tá? Ele vai ficando algo meio polvoroso, meio mineral, é difícil explicar, só sentindo pra vocês verem. Eu gosto da secagem também, mas a saída dele agrada muito mais fácil, tá? Ele tem uma projeção não tão intensa como eu esperava no Old Parfum, né? Ele projeta em torno de uma hora, uma fixação em torno de seis, ele fixa bem mais, seis, sete horas, beira oito horas, tá? Na minha pele. Ele tem uma fixação mais tensa, mas projeção eu não sinto muito, cara. Eu não sinto ele bombando, assim, ele exalando, eu chegar nos lugares, assim, eu ainda senti ele andando na rua, eu não sinto, cara. Eu acho ele meio apagadinho pra um Old Parfum, né? Esperava um pouco mais aí de performance, infelizmente ele não trouxe isso. Mas eu acho que ele deve o terceiro lugar, é que ele tem muita elegância, muita sofisticação, e é um perfume pro dia a dia, né? Fresco, aromático, então eu acho que vai muito bem num terceiro lugar. Vamos aqui pra um segundo lugar aqui, tá? Eu confesso que esse aqui eu quase deixei em primeiro, eu juro pra vocês, só que o primeiro não dá, né? Então eu trouxe em segundo lugar porque é fantástico, que é o Aqua Dijó Profundo, galera. O Profundo, pra mim, é uma das minhas maiores paixões. Esse meu segundo frasco já está acabando também, ó. Como vocês podem ver, a quantidade dele tá bem no final, infelizmente, porque isso aqui é uma obra-prima da linha Aqua Dijó. Cara, esse perfume aqui, ele tem várias notas azuis, aquáticas. Ele é um perfume extremamente aquático, tá? Ele traz aquele lance de profundeza marítima, profundezas do oceano, que é muito presente aqui e muito bem feito, tá? Meu Deus, sensacional, fantástico, cara. Ele tem notas oceânicas, notas de bergamota, mandarina verde. Esse preche é alecrim, esses lances mais verdes, né? Lavanda, ele tem um toque bem natural aqui, bem esverdeado também, muito natural, gente. E esse lance de notas minerais também é presente aqui, com almíscara, âmbar, cara. Eu não sei nem se tá certo isso daqui. Eu não sinto nada ambarado nesse perfume aqui, tá? Vamos conversar aí, porque tá difícil, cara. Âmbar aqui eu acho bem apagado, se tiver. Agora, esse almíscara aqui também é muito presente, tá, gente? Ele é um perfume azul, esse aqui ele é muito natural, galera. Eu não consigo sentir um cheiro muito sintético nele, não. É óbvio que nenhum perfume consegue ser 100% natural aí, né? Perfumaria de nicho até alcança isso. Mas perfumaria designer tem um lance sintético. Só que esse aqui ele é tudo mais naturalzinho, tá ligado, gente? Ele é tudo mais redondinho. E esse lance de aquático nele, aquático marinho, ele é bem salgado, galera. Realmente traz um cheiro praiano, um cheiro de praia, um cheiro de mar. É uma coisa fantástica, galera. Ele tem uma projeção absurda pra um perfume aquático, tá? Ele projeta em torno de 2 horas e uma fixação também avassaladora de 10 horas, tá? Ele tem uma performance maravilhosa. Ele traz muito mais DNA do Aqua Dior tradicional EDT do que o próprio Aqua Dior Eau de Parfum, tá? Ele tem um DNA muito presente aí do Aqua Dior Eau de Toilete, cara. Muito presente, tá? Pra quem gosta do Hoje Toilete vai gostar muito desse daqui com uma maior performance. E esse lance bem aquático, ele tem um calone aqui pesado, tá? Um aquático muito pesado. Até em mim, às vezes, sobe um cheirinho de ovo, clara de ovo. Mas é bem apagado em mim, tá? Mas ele tem um calone e um aquosone bem excessivo aqui. Se você tem esse problema, é importante você sempre testar ele antes. Porque você pode ter esse problema aí na sua pele, tá? O aquático dele é bem pesado, mas pra mim é, com certeza, uma das melhores opções da linha Aqua Dior. Tudo aqui é muito bem feito, tá? Muito natural, muito praiano, salgado, marítimo, profundezas do mar. Realmente, tá, gente? O Aqua Dior Profundo merece, com certeza, um segundo lugar. Porque o primeiro é sensacional. Lembra de tudo que eu falei pra vocês? Tudo isso que eu falei do Aqua Dior Profundo, do Aqua Dior Eau de Parfum? Então, tudo isso, esse daqui, consegue bater de frente com todos esses, ainda ser superior, cara. Esse primeiro lugar aqui é simplesmente fantástico. Uma das melhores obra-primas da linha Armani. Tô falando do Aqua Dior Profundo, cara. Que perfume sinistro de bom. Infelizmente, eu não tenho mais o perfume, né? Eu já até tive um Aqua Dior Profundo, uma versão pequena dele. Acho que era de 75ml que eu paguei na época. Ainda paguei barato, tá? Que esse perfume aqui tá um valor assombroso quando você acha. Hoje não tem mais, foi descontinuado. O que me resta dele é um decantezinho, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui. Não sei se dá pra ver muito bem. Aqua Dior Profundo. Eu comprei esse decante aqui pra matar um pouco a saudade dele. Porque o frasco tá demais, galera. Tá entre 900 reais, 1000 reais, você acha. Tá absurdo e eu não vou pagar isso. Eu sei que o perfume é bom, mas, infelizmente, esse valor não dá, né, gente? Num perfume designer, não tem como. E esse aqui, com certeza, é uma das maiores obras-primas da linha Aqua Dior, tá? Sensacional, gente. Misericórdia. Ele tem um lance muito aquático também, tá? Notas Oceânicas, Bergamota, Alecrim, Salve Gerânio, um lance floralzinho ali. Mas eu confesso que esse lance floral aí não é tão nítido nele. Esse lance aquático que a gente tem no Profundo, no ODT, no Parfum, Também é presente aqui, com essa Bergamota, né? O Pacholi. Só que tudo aqui, gente, é coberto com incenso. Isso dá uma elegância. Cara, imagina tudo isso que eu falei, cara, da linha Aqua Dior, né? Lance marítimo, aquático, meio cítrico, natural, só que coberto com incenso. É mais ou menos isso, cara. Ele é muito bom. Cara, que nível de elegância. Esse é um perfume mais formal, tá? Ele não é tão praiano, tão alegre. Ele é o mais obscuro ali. Essa pegada, cara, quando entra em perfumaria, chama muito a minha atenção, cara. Não sei porquê, tá? Quando eles lançam um toque mais incensado, numa fragrância mais feliz, mais clarinha. Um lance mais obscuro. Isso prende muito a minha atenção. Eu acho legal esse lance mais dark, né? Nas fragrâncias mais good vibes, assim. Quando eles lançam aquele mais que chama atenção, aquele mais misterioso, mais sombrio. E tá presente muito no Aqua Dior profundo, tá? Uma elegância, uma sofificação. Aquele perfume, realmente, que você consegue atingir uma versatilidade. Ele consegue ser 100% versátil, porque ele não é aquele perfume muito gelado, igual os outros da linha Aqua Dior. Você consegue utilizar ele num calor, no frio, sem perder aquela elegância, aquela modernidade, né? Ele é um perfume muito moderno, muito revigorante. Tem uma projeção e fixação muito boas, tá? Não é igual o profundo, como eu trouxe agora há pouco, tá? Não tem aquele desempenho fantástico do profundo. Mas também entrega uma projeção aí de mais ou menos uma hora e meia. Uma fixação aí de mais ou menos oito, sete, oito horas. No dia a dia, né? Muito bem trabalhado, tá? O profumo, infelizmente, foi descontinuado. A gente não encontra. E quando encontra, como eu falei, o valor é absurdo. Então, não dá, gente. Mas eu indico muito, se você achar esse perfume numa promoção ou ele voltar, não perca seu tempo pra pegar uma versão dele, tá, gente? Que, pra mim, é uma das melhores opções aí da linha Aqua Dior. Que pena que foi descontinuado. Mas a gente ainda tem o profundo no mercado, que eu indico muito. E esse aqui, com certeza, vale o preço, tá, gente? No lugar do profumo, a gente tem o profundo. Acho bem interessante. Tem outros também, né? Da linha Aqua Dior que eu gosto muito. O Absolu, que eu acho que é o mais frutado de toda a linha, tá? Aquele lance de pera, amadeirado, também aquático. Muito gostoso o Absolu. É muito bom o EDT também, tá? Só que em performance o EDT já foi melhor hoje. Não passa aí de três horas de fixação e é bem caro. Então, não sei se é tão vantajoso. Mas essa linha é maravilhosa e deve ser muito reconhecida. Eu acho que vocês também vão gostar aí no calor tórrido. Porque ele vai acompanhar muito bem qualquer um Aqua Dior que você quiser comprar. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E valeu, pessoal. Tamo junto sempre. Falou, tchau, tchau.